Uma janela para o passado, a invenção e os primeiros anos da fotografia. Fotografia, uma palavra com raízes gregas que significa desenhar com luz. Tudo começou no início do século XIX, com cientistas e inventores ansiosos para capturar momentos fugazes. Em 1826, Joseph Nicephor Niepce criou a primeira fotografia permanente. Intitulada Vista da Janela em Legra, era uma imagem embaçada, mas notável. Em 1839, Louis Daguerre inventou o daguerreótipo. Esse processo criava imagens detalhadas, mas delicadas. Os daguerreótipos eram populares, mas não podiam ser facilmente reproduzidos. A tecnologia fotográfica avançava rapidamente no século XIX. O processo de colódio na década de 1850 reduziu os tempos de exposição, facilitando a captura de retratos e paisagens. A Revolução Digital. Fotografia na Era Moderna. O final do século XX trouxe uma mudança sísmica no mundo da fotografia com o advento da imagem digital. Não mais dependentes de filmes, os fotógrafos agora podiam capturar e armazenar imagens eletronicamente, abrindo um leque de possibilidades para criatividade e experimentação. A primeira câmera digital disponível comercialmente, a Sony Mavica, foi lançada em 1981. Mas foi somente no final da década de 1990 e início dos anos 2000 que a fotografia digital realmente decolou, tornando-se cada vez mais acessível às massas. Hoje, as câmeras digitais são onipresentes, encontradas em todos os lugares, de smartphones a DSLRs de última geração. Essa revolução digital democratizou a fotografia, capacitando qualquer pessoa com um smartphone a capturar imagens impressionantes e compartilhá-las instantaneamente com o mundo. A internet e as mídias sociais desempenharam um papel fundamental nessa transformação, fornecendo plataformas para fotógrafos de todos os níveis se conectarem, compartilharem seu trabalho e se inspirarem. A regra dos terços, um princípio fundamental na composição fotográfica. Entender a composição é crucial para criar imagens visualmente atraentes. A regra dos terços é uma diretriz simples, mas poderosa, que ajuda os fotógrafos a aprimorar suas composições. Ao dividir o quadro em nove partes iguais, usando duas linhas horizontais e duas verticais, você cria uma grade. Colocar elementos-chave ao longo dessas linhas ou em suas intersecções pode criar uma foto mais equilibrada e envolvente. Essa técnica incentiva os fotógrafos a afastar o assunto do centro, criando uma sensação de movimento e conduzindo o olhar do espectador pela imagem. Esteja você capturando paisagens, retratos ou fotografia de rua, a regra dos terços pode ser uma ferramenta valiosa em seu arsenal criativo. Lembre-se, embora a regra dos terços seja uma diretriz útil, não é uma regra rígida. Sinta-se à vontade para experimentar e quebrá-la quando a composição exigir. O objetivo final é criar imagens que ressoem com sua visão e comuniquem sua história de forma eficaz. Com uma compreensão sólida da composição e da regra dos terços, os fotógrafos podem elevar seu trabalho e criar imagens que cativam e inspiram. Boas fotos! Iluminação. Ah, é realmente a alma de uma fotografia. Sem ela, até mesmo a foto mais bem composta pode ficar sem graça. Com certeza. E entender como manipular a luz pode transformar uma imagem comum em algo extraordinário. Da luz solar natural às configurações de estúdio, cada tipo de iluminação traz suas próprias qualidades únicas para uma foto. É fascinante como a direção, a intensidade e a cor da luz podem mudar o clima e o impacto de uma imagem. E você sabe, experimentar diferentes técnicas de iluminação é fundamental para descobrir seu próprio estilo. A fotografia deixou, sem dúvida, uma marca indelével em nosso mundo. De fato, ela documentou a história, capturou momentos fugazes, histórias que as palavras muitas vezes não conseguem. De seus primórdios à revolução digital, sua evolução é uma prova da criatividade e inovação humanas. E olhando para o futuro, podemos apenas imaginar os novos patamares que a fotografia alcançará. É um legado que continua a inspirar e conectar a todos nós, através do tempo e do espaço.